E o Eric começa com a primeira pergunta, professor? Mas não, ainda não. Hoje o assunto é Grupo Caso Bahia, com certeza, muitos profetas do Apocalipse falando que o acordo foi prejudicial, que vai falir, etc, porque nessa hora o cara está tão entregue àquela narrativa que ele criou que vai falar o quê? Foi lindo de ver a resposta do mercado referente ao acordo e ele educadamente avisa que continua. Já volta ali no PC, tá? O que você achou dessa opção de credores converterem as dívidas em ações? Você vê algum risco nisso? E você pode falar um pouco sobre a sua percepção desse acordo no geral. Parabéns pela resiliência, professor. Não, sempre um prazer. Tá, então, assim, eu já vou botar aqui o... Aquele... Compartilhar aqui a tela da apresentação que a empresa teve hoje. Hoje de manhã a gente teve às 9 da manhã uma teleconferência. Eu acompanhei a teleconferência toda enquanto estava trabalhando. Estava preparando ali para a abertura de mercado. E a gente teve ali a explicação da coisa como um todo. Eu já estou aqui com o PDF aberto. Isso aqui, não sei porquê, mas essa plataforma demora um pouquinho aqui para reagir, certo? Novamente, não necessariamente não sei porquê. Eu imagino que vocês estejam me vendo falando, porque nas gravações que eu vejo eu fico falando que nem um pato aqui, achando que está tudo travado e não está tudo travado, certo? Já está indo aqui. Mas, basicamente, ali eu quero abrir a apresentação, porque ali eu tenho como utilizar os objetos que tem ali, o panoramazinho que eles fizeram e tal, não sei o quê. E explicar o porquê que, obviamente, aquilo ali é algo muito positivo para a operação. Aí, beleza. Vamos, vamos, querido, vamos. Jesus, agora foi. Vamos lá. Aqui, janela, você, vamos lá. Então, aqui, a gente tem aí na tela, certo? Eu já abri ali naquela parte dessa questão aí que eles chamam de diluição. Então, como a gente vai botar nos seleções separados, para começar aqui, a gente está falando, então, agora da parte de diluição, a parte que eles comentam como diluição. São, basicamente, aquela dívida, tem um pedaço do endividamento de 4,1 bilhões, se não me engano, que vai ser, que vai passar por isso que chamam de recuperação extrajudicial. Deixa só eu remover aqui, só enquanto eu falo. Tem uma parte do endividamento que vai passar por essa recuperação extrajudicial. Eu vou até tirar o teu comentário ali, que a hora que eu botar a tela ali, é melhor que não apareça, para abrir a tela toda. A gente tem uma parte aí da dívida, uma parte do endividamento, uma parte considerável do endividamento, que vai passar por uma recuperação extrajudicial. Isso nada mais é do que uma conversa entre os credores ali, praticamente entre o Grupo Caso Bahia e dois bancos, o Bradesco e o Banco do Brasil, que são responsáveis por grande parte da dívida. Com isso, eu, basicamente, renegocio o endividamento, certo? Um dos pontos ali que a gente coloca, porque renegociar a dívida é uma coisa de chegar a um acordo, certo? Então, um dos pontos ali é uma parte da dívida vir com a possibilidade do quê? Porque, pô, eu estou te ajudando a chegar mais longe, com menor dificuldade, vou dar uma carência ali de dois anos de pagamento de dívida e juros de amortização, de principal e juros. Estou te dando um juros menor, certo? Você, ao invés de ter que pagar a CDI mais 2,7, vai pagar a CDI mais 1,5. Então, uma redução ali de, na verdade, CDI mais, é alguma coisa assim, mas o CDI ali reduz em 1,5%, alguma coisa assim, o custo da dívida, a gente já chega ali. De modo que, pô, eu estou te ajudando a chegar lá na frente. Então, assim, parte daquela dívida seria muito positivo se eu pudesse, eventualmente, converter em ações. E aí a galera fica falando sempre, o que a galera faz? A galera foca num ponto específico da coisa como um todo. Então, primeiro, vamos ver do que se trata. Basicamente, a gente tem a dívida dividida em duas tranches. Eu vou botar aqui na tela o negócio. A gente tem aqui a tranche, a série 1, que é referente a 37% do... A debêntura que vai ser jogada para frente, 4,1 bi. 37%, 1,5 bi, é a série 1. Aqui do lado, a gente tem as condições de pagamento. Aqui não tem nada a ver, essa série 1 não tem nada a ver. Isso aqui vai ser distribuído proporcionalmente para todo mundo que entrar nessa história da recuperação extrajudicial. Então, basicamente, 37% da dívida que a pessoa, que os credores têm, vai ser dessa série 1, que tem aquelas condições de pagamento que estão ali do lado. Aqui não tem nada muito especial, nem nada disso. Basicamente, aqui, as condições aqui do lado de pagamento. Na segunda tranche, ali na segunda metade, a gente tem 63% da dívida, 2,6 bi. Aqui, a gente tem a série 2 e a série 3. A série 2, parceiro, é a série, justamente, que a galera comenta que dá a chance de, eventualmente, num período ali de entre 18 e 36 meses, de converter um pedaço do... De converter parte daquela dívida ali em ações da empresa. Então, basicamente, ali, fazendo um processo como, eu estou entrando com você e ajudando você a chegar mais longe, de forma mais tranquila, aliviando a dívida, e aí eu quero a possibilidade de, eventualmente, me transformar sócio. Algumas coisas para citar aqui. Primeiro, essa possibilidade, você sendo parceiro, ao invés de ser o não parceiro aqui embaixo, você sendo parceiro, você tem algumas condições que você tem que cumprir. A primeira delas aqui é o quê? É manter todas as condições atuais de todas as linhas que não têm a ver com a recuperação essa judicial. O que significa dizer, independente do que acontecer aqui com recuperação judicial ou não, você não pode, se você quer fazer parte da parte parceiro ali, de, eventualmente, poder converter em ações, você não pode alterar nenhuma outra linha. Então, você não pode concordar com isso daqui e aí querer reduzir meu limite nas outras linhas, ou reduzir financiamento ao fornecedor, ou linha de crédito, ou qualquer outra coisa que não entre nesses 4.1 bid debêntures aqui, certo? Então, esse é o primeiro. O primeiro é o quê? Você ajuda não alterando nada que não esteja incluso aqui na recuperação extrajudicial. Esse é o ponto um. O ponto dois é, você acaba se comprometendo, dentro das regras definidas na recuperação extrajudicial, a me fornecer novos recursos, ou seja, me ajudar em rolagem de dívida, outros financiamentos e por aí vai. E aí tem toda a regulamentação dentro da recuperação extrajudicial, que não me interessa, mas é de acordo com a necessidade de capital da companhia e possibilidade com os credores, ou seja, você não só se compromete a não alterar o que tem fora da recuperação extrajudicial, mas você também se compromete a me dar novas linhas de acordo com a coisa, ou seja, você se compromete a, de fato, comprar o projeto e continuar me financiando nesse processo. Isso feito, aí sim você tem a possibilidade de conversão de equity entre 18 e 36 meses, com um desconto de 20%, ou seja, pagando 80% do valor médio dos últimos 90 dias. Então você não vai pagar qualquer valor definido agora, se esse preço sobe daqui a 18 meses, ou seja, tem um tempo aí para a operação evoluir. Se esse preço acompanha ali de crescimento da ação, você vai converter o que você teria, que a gente teria que pagar de dívida como, daqueles 63%, o que a gente teria que pagar de dívida como companhia em ações. Aí eu acho que vem algumas partes interessantes. Isso daqui compreendido? Se não está compreendido, esse pedaço aqui tem no site da GRI e tal, e aí dá para dar uma lida mais a fundo. Mas basicamente é isso daqui, certo? É um pedaço ali da dívida que pode vir a ser convertida em ações se você colaborar com o projeto como um todo. Isso dito, a gente tem algumas questões para falar. Eu volto o Érico ali na tela para lembrar ali qual é a pergunta. Basicamente, primeira coisa, a coisa ali que falam de olhar para aquilo ali e falar vai diluir o sócio. Essa ideia de diluição, a gente vê com follow on, a gente vê com muita coisa e na minha cabeça faz zero sentido, certo? Quando você vê ali, ah, eles podendo converter dívida em participação da empresa, quando falam de diluição, me parece uma visão pouco clara da coisa como um todo e pouco abrangente, certo? Porque quando eu, quando um daqueles sócios ali, quando um daqueles credores ali escolhe virar sócio e resolve transformar parte do endividamento em participação, eu não estou dando para ele ações, certo? Eu estou trocando dinheiro que eu teria que tirar do meu caixa para pagar ele como dívida e estou pagando para ele como ações. Então assim, no caso da não diluição, eu tenho uma empresa que vai sangrar a caixa para poder pagar a dívida e eu não vou ser diluído, eu vou ter um pedaço maior de uma empresa com menos caixa, menor, tá? No caso da diluição, eu não tenho que pagar dinheiro para ele, o que eu pago é com participação e aí eu tenho uma participação menor de uma empresa que tem mais caixa porque não teve que pagar aquele percentual, aquele capital em dívida. Então assim, isso daí torna a situação basicamente de um zero a zero, certo? Não é como se fosse algo que eu estivesse sendo prejudicado, eu não estou sendo prejudicado, porque eu estou recebendo algo em troca. Aquela história que eu falo do follow on três vezes, eu não estou dando para ele participação e sendo diluído de graça. Aquilo ali é conversão de um capital que eu teria que dar para ele com base em endividamento e ao invés de eu pagar em endividamento, eu pago em participação. Com um preço descontado ali, sim, tá? E aí a gente vai entrar nesse outro ponto. Esse é o ponto um. O ponto dois é, ah, Cassiano, mas estão dando com 20% de desconto sobre a média de preço dos últimos 90 dias. Sim. E aí qual é o comparativo que eu acho que vale a pena fazer, certo? Quando eu penso pura e simplesmente no pagamento no futuro com o endividamento daquela participação com 20% de desconto, se eu pegar pura e simplesmente, fechar meus olhos e só ver isso, parece algo negativo. Mas se eu olho um pouco mais abrangentemente, é só ver o que eu estou fazendo na situação como um todo, certo? Vamos olhar o contexto da coisa como um todo. E qual é o contexto da coisa como um todo? O contexto da coisa como um todo é, um caso é diluição, um caso é não diluição. Só que não se resume a diluição, certo? Em um caso, e aí eu acho que vale a pena abrir aqui só para dar uma olhada na diferença da condição, tá? Aqui, ó. Em um caso, o sem diluição, esse daqui é o meu cronograma, tá? Então não é só diluição que difere um do outro, certo? Em um dos casos, o sem diluição, eu tenho 4,8 bi para pagar até 2027, certo? Com um custo de 2,7%, de CDI mais 2,7%. No caso da diluição, esse meu pagamento até 2027 passa para meio bilhão, 500 milhões de reais, meu custo cai violentamente. Então aquela diluição, a possibilidade de diluição não vem de graça, não vem sozinha, certo? Na situação em que eu tenho a diluição, eu tenho que levar em consideração todo o resto que está vindo junto com isso. Porque o que eu estou medindo é, dado o que aconteceu agora, certo? Dado esse acontecimento, eu estou melhor na situação para o futuro ou estou pior? Eu, obviamente, ridiculamente, sou melhor. Então, assim, você tende a ter um grupo ali que foca nessa diluição, porque a única forma que tem é focar na coisa que você consegue fazer parecer negativa para tentar fazer parecer que esse movimento não foi positivo. Mas é como se eu dissesse assim, eu vou te dar um tapa na mão, e aí junto do tapa na mão, eu vou te dar um carro zero. E aí você fala, não, mas olha, nessa situação aqui eu vou dar um tapa na mão. Sim, mas eu ganhei um carro zero na situação. Se você vai focar só no tapa na mão, aí é complicado mesmo, certo? Por quê? Porque você não está pensando no ônus e no bônus da situação como um todo. Você está focando em uma coisa específica que nem acho que faz muito sentido, pela coisa que eu expliquei ali antes, de você não está dando ação de graça, você está trocando por não pagar um pedaço da dívida. Você está convertendo dívida em participação, mas mesmo que fosse algo negativo, você está desconsiderando todo outro bônus que eu tenho com a troca de posição para isso que eu estou mostrando aqui na tela, certo? Então assim, resumindo a situação, a parte de diluição ser negativa é algo que é falacioso, certo? Eu estou trocando um dinheiro que eu ia ter que dar em dívida e estou dando em ações. Então não é como se eu estivesse dando ação de graça, certo? É como a questão do follow-on lá. Eu estou fazendo o follow-on, estou dando ação e estou recebendo dinheiro. A diferença é que aqui ao invés de trocar por dinheiro vivo, novo, eu estou trocando por redução da minha dívida. Mas basicamente é isso. O ponto dois é que eu não tenho como considerar a diluição de forma separada do restante como um todo, como redução do custo da dívida, alongamento do pagamento, carência de dois anos para começar a pagar juros e amortização de endividamento. Então assim, não vem a possibilidade de uma diluição, não vem de graça, sem nada junto, certo? Vem com todo um arranjo ali que é muito positivo para a companhia e pouco conseguinte para os acionistas hoje em dia. Então esse é o ponto que eu queria fazer como um todo, tá? Então acho que sim, a ideia ali de que essa questão da diluição seria algum nível de problema para essa questão é zero, tá? Outra forma de pensar isso é você pensar o quê? Supondo assim, quando a gente vai avaliar uma situação é bom simplificar ao máximo para procurar entender o ponto que se quer fazer, certo? Então assim, vamos simplificar ao máximo. Vamos supor que o preço, antes de fazer essa situação aí da recuperação extrajudicial, antes disso, vamos supor que o preço era correto, que o preço estava certo, que magicamente a gente sabia que o preço era aquele, tá? Então aquele era o preço definido. Só para tirar aquele negócio de, ah, o preço está descontado, isso daí dá um apoio a mais para aumentar a posição e esquece o preço descontado. Vamos fingir que aquele era o preço certo. Supondo que aquele fosse o preço certo, uma vez feito aquele movimento de recuperação extrajudicial ajustada com o Bradesco e com o Banco do Brasil, uma vez feito aquilo, a soma dos fatores que mudam é positiva para a operação ou é negativa para a operação? E é isso basicamente, essa lógica é basicamente o que faz o ativo estourar hoje, certo? Porque obviamente a soma dos fatores ali é ridiculamente muito positiva para a operação. O que acontece é que para um grupo, e aí é minha opinião, né? Para um grupo que estava vendendo, eu estou recebendo comentário até agora, tentando justificar de algum jeito que a empresa já faliu, que não sei o quê, porque o desespero deve bater, certo? Quando você está pregando consistentemente que a empresa está num péssimo lugar, que ela nunca vai sair daquilo, que ela claramente vai afundar, quando aparece a solução de toda a estrutura de capital, porque isso daí resolve completamente toda a estrutura de capital, todo aquele problema que eu comentei lá atrás, que era a questão com a operação, resolve com isso. Quando aparece a solução, obviamente é natural que tenha um grupo de pessoas que tente focar no quê? Na parte que eles têm como puxar como negativa, que eu nem vejo como negativa, mas é a ideia de vender uma narrativa. O que acontece do pré-recuperação extrajudicial para o pós, é que antes da recuperação extrajudicial, como eu mostrei ali, a gente tinha uma dívida encavalada no curtíssimo prazo, certo? Tinha pagamento de juros e um custo mais alto, muito encavalado no curtíssimo prazo. Nesse momento, pós-recuperação extrajudicial, o que a gente tem é uma dívida completamente alongada, a quantidade que a gente teria que pagar no curto prazo ali, até 2027, curto prazo, até 2027, reduz, que é justamente a parte, o processo de restituição é justamente agora, 2024, 2025 deve começar super bem já. Mas nesse processo agora, a gente teria 4,3 ou 4,7 bi pra pagar, temos agora 500 milhões, redução a cavalar. A gente tem dois anos de carência, sem ter que desembolsar coisas, sem ter que desembolsar dinheiro pra juros ou amortização. Então é uma carência que garante pra gente, que nesse momento a gente pode focar todo o capital, todo o fluxo de caixa gerado, toda a capacidade de gerar caixa da empresa pra fazer as melhorias operacionais e de ganho de eficiência, certo? Pra lá na frente, quando tiver cooperação bem, pagar aquela dívida, rolar aquela dívida, negociar o diabo a 4, mas assim, zero preocupante agora, tá? Em troca disso, a gente tem o quê? Tô te ajudando, eu como credor, tô te ajudando a chegar longe? Eu gostaria de, dando certo isso daqui, poder trocar a minha dívida por participação da empresa com delta de desconto, que convenhamos, tô te dando uma baita de uma pista pra correr. Gostaria de fazer parte disso no futuro. Eu vejo como zero de problema. Lá no futuro, fazer parte não significa ganhar ação de graça, significa trocar dinheiro que receberia como pagamento de amortização de dívida por dinheiro, por ações da empresa com 20% de desconto, que novamente, não vejo como nada problemático. Espero ter sido claro sobre a questão do que chamam aí de diluição e tal, que a galera gosta de focar nisso, mas zero, zero, faz zero de sentido. Passando ali a questão do, falar um pouco sobre a percepção do acordo no geral, que eu acho que eu já dei aqui uma boa ideia, mas assim, acho que dá pra gente dar uma passada aqui rapidinha no coisa aqui, só pra dar uma ideia. Basicamente aqui, a gente tem as ações, as iniciativas, blá, 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 on track, etc., fluxo de caixa, tudo que a gente comenta nas análises. Aqui a gente tem basicamente o acordo. O acordo ali é com credores de 4.1 bi, aqui a gente vê a carência de principal, em juros principal é o dinheiro de amortização, principal e juros por dois anos e redução do custo. Se isso não é positivo, eu não sei o que se considera positivo. A gente não tem nada que afete aqui, nada que afete fornecedor, cliente, colaborador, nada, a operação continua rodando normal. Tudo que houve foi uma reestruturação da dívida, de parte da dívida, em um acordo estruturado com partes grandes ali dos credores que garantem que os outros meio que vão ter que engolir essa brincadeira. Então, o fato de eu ter feito especificamente através de um instrumento arbitral que se chama recuperação extrajudicial faz com que eu consiga organizar isso de modo a amarrar um bolo de dívida como um todo sem ter que ficar indo em cada um dos credores fazendo negócio a negócio, certo? E, de qualquer forma, respeitando o credor e agindo de forma que todos os envolvidos fiquem felizes, certo? Porque eu quero o quê? Eu quero manter aquela relação permitindo aquele acordo ali, por exemplo, de o cara continuar me dando new money, de o cara continuar me financiando meus projetos, meus investimentos e por aí vai, mesmo tendo sido feito esse acordo. Então, não teve qualquer perda ou deságio para os envolvidos desse acordo de modo que eles veem a capacidade da operação de pedir algum nível de alongamento da dívida para facilitar o momento agora de curto prazo e, ainda assim, respeitando o dinheiro do credor que entrou ali dentro para financiar em um momento anterior e que agora não vai ser diminuído, reduzido, picotado na base de uma recuperação judicial, por exemplo, certo? Então, esses fatores aí como um todo, eu vejo como extremamente muito positivo. Libera dois anos, dá para a operação poder, de fato, fazer todas as alterações em estrutura comercial, implementação do Casos Bahia Aedes, melhoria do parque de lojas ali, tirando as piores, botando as melhores e todas essas soluções que devem gerar uma operação bem mais eficiente no pós-momento. Aqui, a gente já viu o quadro, certo? É o quadro, basicamente, na esquerda, a gente tem o cenário agora, encavalado com o endividamento do curto prazo. Na direita, a gente tem dois anos de carência. Vocês podem ver que sobra algum tipo de endividamento ali. É porque a parte que foi trabalhada não inclui aqueles 500 milhões, certo? Aqueles 500 milhões, 0,5 bi ali, é basicamente o restante que não foi renegociado. O que foi renegociado, basicamente jogado lá para a Casa do Chapéu, certo? A gente está falando ali de pagamento 2028, 2029 e 2030, certo? Então, dá um espaço violentamente. A gente tem ali 2024, 2025, sem nada de necessidade de pagamento, de modo que eu posso focar toda a minha capacidade para justamente melhorar a operação. Dado que eu estou jogando lá para frente, aquele meu custo de dívida, junto disso, vem com o quê? Com uma redução violenta. A redução ali, não sei se conseguem ler, mas ali a economia é de aproximadamente 60 milhões de reais ao ano, só com uma redução de 1,5% ali no juros da dívida, certo? Então, assim, se isso não é positivo, eu não estou entendendo qual é a do não ser positivo, certo? Aqui a gente tem a divisão ali dos credores, basicamente os bancos parceiros aqui correspondem a 54,5% da dívida, que é o Bradesco e o Banco do Brasil, e isso daí garante que o negócio já saia aprovado, tá? Então, eu não tenho nenhuma discussão, nem criação de... Foi bem amarrado o negócio. Eu não tenho nenhuma discussão, nem criação de problema, nem criação de... Pode vir a ser, pode acontecer, talvez aprove, blá, 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 não tem. Está feito já. Está basicamente isso. Então, bem amarrado, que é bem positivo, pode vir a ser maior, mas basicamente ele 54,5% precisa de 50% mais um de operação. Aqui a gente tem a divisão de como vai ser, aqueles 4 bi passam a ser divididos em duas séries, três séries, na verdade, mas 37% na série 1, que está com a definição ali na primeira linha, 63% na série 2 e 3. A 2 e 3, eu acredito que... Eu não acredito que tenha ninguém na série 3, tá? Eu acredito que todo mundo vai preferir se beneficiar e ficar ali na linha da série 2, certo? Eu não sei se todo mundo pode, porque eu não sei quem é que tem disponibilidade de prover no money ali, novo dinheiro em condições a ser definidas, mas de qualquer forma, eu imagino que quem puder vai ficar na série 2, porque é muito vantajoso, certo? Poder participar, auxiliando a operação a chegar mais longe e, eventualmente, no futuro, se aproveitar disso para poder justamente fazer parte da operação. Mas veja como zero negativo. Aqui a gente tem justamente o processo, o juízo ali analisando, até uma semana ali, aqui, já foi hoje, já está aprovado, então, menos de 24 horas, já foi aprovado, e aí a gente tem o restante da homologação, mas não deve ter nenhum tipo de questão nesse processo, tá? Está tudo muito amarrado. E aqui a gente tem justamente os benefícios do reperfilamento discutidos ali com o ponto a ponto pela gestão. Isso tudo aqui tem na página de R da operação, não vejo muito, é só ir lá e ler, mas basicamente a parte grossa, o grosso do negócio eu expliquei. E isso daqui justamente finaliza essa apresentação. E aí, com isso, a gente finaliza essa parte. Espero que eu tenha conseguido explicar de forma bem clara por que aquele negócio de diluição faz zero de sentido, e o como eu vejo como positivo, e o como não é nem eu vejo, sabe? É claramente muito positivo o movimento que foi feito. Espero que você tenha resolvido.